Diga-me qual é a tua opinião sobre a crença Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, que eu te direi até onde foram os teus estudos de Espiritismo. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E a referência feita na abertura do vídeo tem muito a ver com o estado atual em que o Espiritismo chegou, ou com a maneira como o Espiritismo é praticado, sobretudo pela maneira como as pessoas tratam os Espíritos. E por que esse livro é interessante dentro dessa reflexão que eu quero trazer hoje aqui? Porque em cima dele criou-se toda uma crença, a partir da ideia que o livro traz. Consolidou-se toda uma crença, e essa crença é muito reveladora do Espiritismo que é praticado aqui no Brasil. E quando eu falo crença, é mesmo no sentido religioso da coisa, pois todos nós sabemos que o Espiritismo no Brasil, ele enveredou por esse caminho, constituindo-se uma religião, coisa que nós sabemos, pelo estudo da obra fundamental, que não era nada disso que Allan Kardec pensava, pela sua maneira de fazer as coisas, de apresentar as coisas. A sua visão de Espiritismo era totalmente outra, e isso é muito fácil de ser constatado a partir da leitura das suas obras. E você que está assistindo esse vídeo, que já acompanha o canal, porque tem afinidade e estuda a obra de Allan Kardec, e de alguma forma se interessa pelo que é exposto aqui, pode ser que até esse presente momento você esteja achando que esse vídeo seja uma crítica dirigida somente àqueles que cultuam esse livro, ou são adeptos dessa crença de que o Brasil é o coração do mundo e pátria do Evangelho. Tudo bem, esse é um entendimento que é muito óbvio, porque a depender do que a pessoa diga em relação a esse livro, dá para a gente sacar qual é a da pessoa. O posicionamento em relação a essa crença é um posicionamento muito revelador, não só da formação doutrinária do indivíduo, porque isso é o mais óbvio de tudo, mas além dessa formação doutrinária, ou seja, do quanto a pessoa já amadureceu a sua reflexão em torno da obra fundamental, dá para aprender também desse posicionamento o quanto de senso crítico já foi desenvolvido por essa pessoa, o quanto de discernimento e de capacidade de avaliação, porque não basta ter uma formação doutrinária. Se a essa formação doutrinária não for aliado aí uma reflexão que dê ao indivíduo a habilidade de avaliar o conteúdo dos Espíritos ao ponto de criticá-lo e, em cima dele, fazer um juízo de valor, porque só a formação doutrinária não é suficiente se ela for construída dentro de um Espírito religioso. Então, vamos colocar a obra de Allan Kardec aqui para exemplificar, porque, afinal de contas, é o que interessa. O indivíduo pode até ter contato com as obras de Allan Kardec, mas por ele estar inserido dentro de uma estrutura religiosa, a obra de Allan Kardec é adequada à maneira religiosa de fazer o Espiritismo. Então, a depender do que a pessoa diga em relação a essa ideia do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, dá para saber mesmo se ela encara a coisa a mais a nível de crença. E, quando eu falo crença, é claro que é dentro dos moldes de uma fé cega, que seria, portanto, uma fé religiosa, na qual o questionamento, a análise, o discernimento e a avaliação, tudo isso daí é mal visto, é mal aceito, porque, afinal de contas, trata-se de uma questão de fé e aí de quem questione. E é esse o ponto que faz toda a diferença, porque, como nós sabemos, o questionamento, a ponderação, a análise e a avaliação em torno daquilo que os Espíritos dizem está na base e que se constitui um dos princípios da prática espírita fundamentada no ensino exemplificado por Allan Kardec. E eu estou me referindo a essa ideia do Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, mas existem muitas outras ideias estabelecidas dentro aqui dessa perspectiva religiosa do Espiritismo do Brasil. Ainda com base naquilo que eu falei no início, partindo desse viés religioso bem consolidado que existe, muito naturalmente nós vamos nos deparar com pessoas que se sentem altamente ofendidas diante de uma crítica, diante do apontamento de algo que nós julgamos equivocado. Por menor que seja o questionamento em nome de uma crença movida por uma fé cega, esse questionamento não é aceito, ele é mal visto, ele é mal entendido. É muito interessante notar como essa crença desperta reações apaixonadas. Claro, por quem aceita essa ideia como uma verdade, dentro da fé religiosa que ela possui, mas também por parte daqueles que têm uma visão crítica dessa ideia, entre aqueles que questionam. Porque enquanto os adeptos dessa crença cultuam essa ideia como uma verdade, aqueles que criticam e sabem dos problemas que há nessa ideia, e em cima desses problemas fazem a sua crítica e levantam os questionamentos, muitas vezes estes também têm uma reação apaixonada. E quando eu me refiro aqui à reação apaixonada por parte daqueles que criticam e que questionam, e com razão, porque é uma ideia que traz consigo muitas falhas, eu vejo, às vezes, até dentro dessa postura crítica, uma certa dose de ódio que chega ao desrespeito, que chega à ofensa. E essa é a parte da reflexão que nos toca diretamente nós que eu digo, os que valorizamos a obra de Allan Kardec e que a ela dedicamos uma atenção especial. E a temos como referência das nossas reflexões. Nós temos que tomar o cuidado para, ao fazer a crítica e ao fazer a análise, ao colocar o questionamento, não levar a coisa para o lado pessoal e não colocar a coisa de uma maneira que se torne ofensiva e desrespeitosa. Sabe por quê? Se nós formos por esse caminho da reação apaixonada, mais familiarizada com o ódio, no sentido de aversão àquela coisa, porque a criticamos ou porque a questionamos, se nós exagerarmos muito na dose, ao ponto de faltarmos com respeito e chegarmos mesmo a ser ofensivos, nós estaremos entrando em contradição com Allan Kardec, que nunca abriu mão de debater os princípios espíritas, mas sempre o fez da forma mais civilizada possível, que nunca faltou com respeito para com ninguém. Então não seremos nós os que estudam a obra de Allan Kardec com mais atenção e com mais carinho, que iremos entrar em contradição com esse exemplo que ele nos deu, a nossa capacidade de criticar e de avaliar e de pensar melhor a respeito de uma ideia não nos autoriza nos valer dessa crítica para a ofensa, para o desrespeito. Kardec nunca fez isso, nunca foi desrespeitoso. Sabe aquilo que eu comentei no vídeo do Kardec progressista? A ideia de que os fins justificam os meios? Pois é, essa ideia não tem cabimento no espiritismo. Se tivesse, ela poderia ser usada sim, na defesa dos princípios espíritas, na defesa da obra de Allan Kardec, porque este é o fim que buscamos. Qualquer meio para chegar a esse fim é válido. Não, não é válido, porque defendemos a obra de Allan Kardec. Vamos ofender e desrespeitar, porque afinal de contas, o que importa é o fim? Nada disso. O fim que nós buscamos, e neste caso que eu estou me referindo, que é a valorização da obra de Allan Kardec e os princípios espíritas por ele estabelecidos, não nos permite a utilização de um meio que entre em contradição com esse fim. Então, quando nós nos deparamos com uma contradição ou com um equívoco em relação a essa obra ou a esses princípios, partimos por um ataque agressivo, virulento, desrespeitoso, isso não faz o menor sentido. Essa reflexão que eu compartilho, ela passa muito até pela proposta do canal Mesa Girante, uma vez que essa preocupação é uma preocupação permanente da minha parte para que eu não leve a coisa a esse ponto, na defesa de Allan Kardec e dos princípios espíritas, chegar a ofender ou a desrespeitar alguém em nome disso. Essa é uma preocupação constante aqui do canal, dentro dos nossos posicionamentos. Talvez já tenhamos falhado com isso? Talvez. Mas eu admito para todos que essa é uma preocupação constante. E por ser uma preocupação nossa, eu coloco aqui para todos que acompanham o canal, a fim de que nós estejamos mais atentos. Porque nós sabemos que, em um dado momento, diante daquilo que nos deparamos, com os absurdos que nós constatamos, com o contraste e com a contradição em relação a obra de Allan Kardec, muito naturalmente, nós passamos por aquela fase da revolta. Nós nos indignamos, nos revoltamos mesmo, como quem diz assim, como é que pode, e muitas vezes ainda movidos por essa revolta, cometemos esse equívoco de ofender, de desrespeitar aquele que nós julgamos estar equivocado em relação à obra de Allan Kardec. Só que, quando nos posicionamos de forma ofensiva e desrespeitosa, nós também estamos nos equivocando em relação a Allan Kardec. Quanto menos desapaixonadamente nós refletirmos e pensarmos as ideias, melhor será a nossa análise. E por desapaixonadamente, eu me refiro ao ódio e ao amor. Enquanto más paixões, elas podem prejudicar o nosso discernimento, nos impedindo de enxergar as coisas com maior clareza. Então, era isso que eu queria colocar para vocês nesse vídeo. Se você achou interessante, deixe aí o like para eu saber que você gostou. Comente também, se você quiser. E compartilhe com aquelas pessoas que você acha que podem se interessar. Não vá compartilhar esses vídeos do canal Mesa Girante com qualquer um. Compartilhe só com aquelas pessoas que você acha que, por estudarem um pouco mais, por pensarem um pouco mais, elas podem se interessar. Não compartilhe com qualquer um, porque não é assim. A gente tem que poupar as pessoas de aborrecimento, de estresse. Não adianta colocar um vídeo desse para uma pessoa que vai ficar chateada, que vai se aborrecer. Ah, eu mandei aqui um vídeo do canal Mesa Girante, a pessoa fica com raiva. Não, não vá incomodar as pessoas. Compartilhe só com quem você entende, que poderá, de alguma forma, ter alguma afinidade com esse conteúdo. Compartilhar com uma pessoa que não está muito alinhada com essas ideias, ela vai se chatear, ela vai se aborrecer. Nós não queremos isso. Deixe a pessoa com a sua crença. Vamos respeitar as crenças religiosas de cada um. Isso é muito importante e não deixe de ser também o que eu quis colocar ao longo de todo esse vídeo. O respeito às crenças religiosas, por mais que essa crença religiosa seja um desvirtuamento de um princípio espírita. Podemos fazer o comentário, podemos fazer a crítica, podemos mostrar no que é que está equivocada a coisa, mas mantendo o respeito. Porque se nós, em nome desse posicionamento crítico, passarmos a desrespeitar e a ofender, seremos nós, como eu disse antes, que estaremos entrando em contradição e nos equivocando em relação à obra de Allan Kardec. Bom, então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!